E aí gente, eu sou o Deus, tá ligado? Mais um vídeo, mano, com o lançamento do Fute Paródias, mano Fute Paródias aqui, ufa! K12 milho faz o golaço e o Brasil já tá classificado Paródias recairei Parões da pisadinha Vamos ver, mano, vamos ver o lançamento do Fute Paródias aqui Você já deixa o like aí, se inscreve no canal, ative o sininho Deixa o comentário aí embaixo pra gente saber o que vocês querem que eu trago Ah, são 5 vídeos por dia, mano E Fute Paródias tem todo dia aqui no canal, tá? É, nós conhecemos recentemente o Fute Paródias aí Desculpa, Tênis, que eu tô com x-clash na boca Conhecemos o Fute Paródias recentemente aí E graças a vocês, nós estamos fazendo a maratona aí Conhecendo o máximo possível desse canal aqui Graças ao apoio que vocês estão me dando aí, beleza? Todo dia tem Fute Paródias aqui Até 2, 3 vídeos por dia, dependendo de vocês, tá bom? Então, comenta bastante aí, fechou? E hoje eu não tava trazendo isso aqui Isso aqui é lançamento, né? Que não foi nem de sugestão, que eu vi que lançou, vamos trazer E aí, mais tarde ainda tem outro aí Ainda tem um 2 em 1, hein, com sugestão, hein? Fica ligado, pô, fica ligado Vamos ver isso aqui, beleza? Assina o seu nome, lembra aí quem puder ajudar o canal, beleza? É 2,99, facinho aí, baratinho Com vários benefícios disponíveis pra você, tá bom? Tem vídeo exclusivo todo dia E é isso, vem pra live Vem pra live e... Ixi, hoje não vai ter não, hoje não é fogo Mas amanhã tem Amanhã tem, às 19 horas Vamos estar assistindo Super 11 Go A nova geração aí, tá da hora pra caramba, mano Só cola com nós, fechou? E é isso, vambora Cala a boca da música Pô, o tanto que eu... Acho que dá pra ver que minha voz não tá normal, né? O tanto que eu gritei no gol do Casemiro E o tanto que eu gritei No gol do Vini Jr A toa, tá ligado? No do Vini Jr Maluco Pelo amor de Deus E eu lá com cara de bosta Depois de ter gritado e perdi da voz No meio do gol do Vini Jr E aí tem anulado o gol E aí eu tive que gritar o dobro, né? No gol do Casemiro Porque ele... Tava entalado pra gritar, tava foda Mas pô, da hora, mano Da hora, vamos lá É, pra falar a verdade O jogo foi muito bom, não O jogo foi o score da primeira parte Zero Suíça, zero vontade de viver Desde que o raio entra bem mais de mil E eletriza o Brasil com BG E o hospital tomando o Meio Eu quase me estressei Senti falta do Neio Também, mano E o final deu brasa outra vez E nós seguimos sem freio O Casemiro bem Meteu-lhe sem roteio Pra me deixar no hype outra vez Peristralinha 6 Bravo, bravão Jamais eu duvidei Respeita nós da Canaria Gringada Pô É o Tite caindo No gol do Vini Eu tava crente Que não ia mais sofrer E eu, mano Meu Deus Só que anular e cheio de ódio Eu quase tive em partir Eu quebraria o VAR Até alguém me prender Mas pra tropa formada em Madrid No fim sim que é bom de vencer Casemiro Que os homens foram resolver Eu quase me estressei Senti falta do Neio Mas no final deu brasa outra vez E nós seguimos sem freio O Casemiro bem Meteu-lhe sem roteio Pra me deixar no hype outra vez Peristralinha 6 Isso é Barões da Parodinha Respeita a Pior Barões da Parodinha Deu brasa outra vez Vamos lá ser campeão Muito bom, né mano Parabéns, Fute Paródia Mais uma paródia muito foda É uma música que eu gosto Eu rajo pra caramba Ele que solou com humor Tipo, já tá animado Com a vitória do Brasil Tal, pá Mas os caras metem Metem essas paradas na música Fazendo risada Eu acho que é muito bom Muito legal, cara E o jogo do Brasil é É complicado, né mano O estresse que eu passei também Assistindo aquele jogo lá Rapaz, que ele não passou, né O estresse que eu passei Quando era no ar o gol Do Vini Jr Tanto que eu gritei À toa Rapaz do céu Mas enfim É a vida, né mano Mas fiquei puto, tá mano Fiquei putaço da vida, cara Nossa, depois desse jogo Do Vini Jr, maluco Eu fiquei Eu fiquei em pé O jogo inteiro, meu irmão Eu tava sentadão Numa boa lá No sofá Depois do gol do Vini Jr, velho Maluco Fiquei em pé O sofá inteiro Falei, mano Vai ter que sair o gol aqui agora Se não sair o gol aqui agora Rapaz, eu vou lá Vamos catar e xingar todo mundo Rapaz, eu fiquei em pé O jogo inteiro, mano Olha que saiu o gol Do Casemiro, maluco Alívio que bateu, meu irmão Alívio que bateu E depois que saiu o gol Do Casemiro também Aí a seleção começou a jogar Também e tal, pá Mas boas mudanças Do Tite também, né O Anthony O Anthony O Rodrigo ali Deu uma boa mudada No time Porque o time tava morto, né mano Pelo amor de Deus Vamos falar a verdade E eu Sei lá Eu falo que o Neymar Não faz falta E nesse jogo fez, tá Pelo menos na minha opinião Fez, tá O Neymar Que o Neymar podia Fazer muita diferença Nesse jogo Não podia Mas enfim Mas não falando que a seleção Não consegue jogar sem ele A seleção, meu Deus Tem um ótimo time Um ótimo jogador Que consegue sim jogar Sem o Neymar Mas que eu senti A falta dele Nesse jogo Eu senti, tá ligado Pra ele dar uma bagunçada Ali pra cima, tá ligado Tentar Tentar dar uma acordada Ali Mas enfim É isso Tá bom? Parabéns, Fute Paródia Curti Muito bom Tá bom você aí Se você quiser mais Fute Paródia É só deixar aí embaixo Nos comentários Deixa o like Que é muito importante Sempre deixando o apoio aí Pra nós fazer mais e mais Todo dia aí Quando a gente tem Essa maratona incrível Infinita de Fute Paródia Até não vai zerar esse negócio Falei, não vai zerar esse negócio Cara Mas só depende de vocês Comentando bastante sugestão Pra mim aí Fechou? E aí sugerem principalmente Os vídeos antigos deles Porque os lançamentos Que eles vão lançando agora No meio dessa Copa Eu vou trazer tudo, tá? Então não é preciso sugerir Ah, Matheus, ele lançou esse Na hora que tá saindo esse vídeo Se ele tiver lançado mais um Calma, não precisa nem sugerir Sugere outro vídeo mais antigo Que é melhor Tá ligado? Em vez desse Que eu vou trazer Todos aqueles vídeos Que eles vão lançando Nessa Copa aí Eu vou trazer E aí sugerem os vídeos antigos Que vocês gostam aí Pra nós trazer pro canal aí Que tá tendo Pelo menos os dois vídeos De Fute Paródia por dia Tá ligado? Só que no final de semana Que geralmente tem bastante lançamento De Happy Geek aí Assim Que aí eu posso dar uma Dá uma freada Mas chegou no meio da semana Enfim, pra ter certeza Que acho que pelo menos Os dois vídeos de Fute Paródia Eu acho que eu solto no dia Mas só depende de vocês, tá bom? Assine o seu membro aí Pra ajudar o canal Que é mais 2,99 São vários benefícios Tem vídeo exclusivo Todo dia saindo pra quem é membro Tem uma playlist gigante aí Um monte de vídeos Tem quase 200 vídeos, tá? Nessa playlist dos membros aí, mano Nesse Assinar por 2,99 Aí já libera Todos esses vídeos aí Pra você assistir É tudo react, tá ligado? Mas tudo quanto é Conteúdo variado também, mano Você vai ter certeza Tem coisa que você gosta Ali no meio, mano E todo dia sai, tá? Todo dia essa playlist aumenta Então fica ligado, cara Fica ligado Que é 2,99 só E Outra coisa que eu queria falar É Aqui, tá até falando Tá aqui, ó Um vídeo do Menino Sonhador No menos o que o narrador Nos emociona Nossa Coisa de videogame aqui Mas enfim Eu ia falar por causa Esse Menino Sonhador É um canal que eu trouxe aí Acho que já trouxe dois vídeos dele, né? E é um exemplo de canal Que fala de futebol também Que eu vi aqui Vocês podem me recomendar também, tá, gente? Em vez de ficar só recomendando Fute paródia Fute paródia, entendeu? Não vai continuar trazendo Fute paródia Mas são 5 vídeos por dia, mano Não é nos 5 vídeos por dia Que não vai trazer o Fute paródia Então não pode trazer Fute paródia, não pode trazer O Menino Sonhador Não pode trazer Rap Geek, não pode trazer Mano, qualquer coisa, cara Então recomenda aí Pra lá dar uma variada, tá bom? No conteúdo, beleza? E é isso, mano Muito obrigado por tudo Vocês são foda É nóis Me segue o Instagram Vem pra lá que amanhã Às 9 horas Até o próximo vídeo E falou, mano Vem pra lá que amanhã Obrigado.